Você conheceu a Marlene depois de estar na Manchete, o quê? Uns seis meses? Não, já tinha um ano. Um ano? Hoje eu sempre falo pras pessoas que o show é ela e eu sou a Xuxa, sabe? O show da Xuxa é uma mistura que a gente fez, assim, que realmente deu certo. Porque eu não tinha absolutamente nada. Aliás, pra ela trabalhar comigo já foi um sufoco. Porque ela trabalhava com o Maurício Cherno. E o Maurício Cherno sempre falava pra ela, Marlene, vai lá conhecer a Xuxa, investir. Como é que eles falavam? É uma pessoa que a gente tá investindo muito. E aí ela disse, eu não vou, acho ela loira, burra, chata, não quero conhecer essa mulher, não quero trabalhar com ela. Porque ela é bem diferente de mim, né? Ela é, eu falo muito, ela fala o essencial. Não, sim, talvez, não. Tanto é que ela nem olhava pra mim, né? Quando ela me conheceu, ela veio assim e falou, meu nome é Marlene Matos. Abaixou a cabeça e falou, o que você quer? Com papel, assim, me disse, fala logo que eu tenho coisa pra fazer, né? Aí eu falei, eu quero cenário, eu quero isso, eu não tenho nada, eu não tenho roupa. Ela ficou anotando, anotando, e falou, tá bom. E saiu. Aí depois começou a vir tudo, depois de uma semana, tudo que eu tinha pedido, começou a chegar.